Olá, tudo bom? Aqui é a Heloísa da Sem Igual Artesanato. Talvez você me conheça, talvez não. O fato é que eu sou artesã e algumas pessoas me consideram uma das referências quando o assunto é cartonagem. Eu comecei a aprender totalmente do zero há mais ou menos oito anos. Minha formação não tem nada a ver com artes. Eu me formei em administração de empresas, fiz pós-graduação e trabalhei por dez anos com comércio exterior. A rotina dessa área é muito estressante, mas na última empresa que eu trabalhei, havia uma combinação muito explosiva de uma rotina estressante e um ambiente de trabalho ruim. Eu sinceramente espero que você nunca tenha passado por isso, mas eu sei que infelizmente é muito mais comum do que a gente gostaria. E no meu caso, essa combinação refletiu diretamente na minha saúde física e mental. Ou seja, eu vivia doente e já estava sentindo alguns sintomas de depressão. E foi aí que eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu decidi deixar o meu emprego para buscar outras oportunidades. O artesanato sempre fez parte da minha vida. E foi nessa época que eu voltei a fazer artesanato por hobby mesmo, para relaxar. Eu estava com a minha filha Vitória muito pequena. E o meu marido, Gustavo, que é engenheiro, trabalhava em grandes obras em outros estados. E eu ficava aqui sozinha com ela em Itu, no interior de São Paulo. E ao mesmo tempo que a rotina do comércio exterior era super estressante, aquela rotina de mãe e dona de casa também não estava me deixando nada feliz. E eu até fiquei pensando que eu estava com algum problema, né? Porque parecia que nada me fazia feliz. Isso me deixava tão preocupada que me fazia perder o sono. E foi numa dessas noites que eu estava assistindo um programa de TV que ensinava técnica de cartonagem. E foi paixão à primeira vista. Comecei então a minha saga para aprender a fundo a arte da cartonagem. E eu confesso que foi muito difícil. Porque aqui em Itu não havia ninguém que pudesse me ensinar. E por eu estar sozinha com a Vitória muito pequena, eu não podia viajar para aprender. Então eu comecei a desenvolver o meu próprio método. Contei com a ajuda do Gustavo, que me ajudou muito na hora de passar para o projeto, aquilo que estava na minha cabeça, o que eu estava imaginando. E daí eu comecei a criar algumas peças e ele levava para vender no trabalho dele. E assim que ele chegava lá, ele já me ligava passando mais encomendas. Daí eu produzia durante a semana e ele levava na outra. E eu comecei a enxergar inúmeras possibilidades. Eu poderia trabalhar em casa, ficar perto da minha filha, fazer o meu próprio horário de trabalho e ainda trabalhar com o que eu amo, que é o artesanato. Isso foi me motivando a criar coisas novas a cada dia. E foi com uma dessas criações que eu fui convidada a me apresentar a primeira vez na TV. Neste dia eu ensinei a carteira em cartonagem. E vai ficar uma carteira bonita. Como essa aqui, olha gente, chegando aí, uma carteira bonita, de um lado guarda as notas, aqui os cartões, que dá para você inclusive investir, ganhar o dinheiro. E até hoje é um dos vídeos mais vistos do canal da TV Aparecida. Eu recebi tanto retorno das pessoas que conseguiram fazer a carteira só com aquele vídeo, que me deixou muito feliz. E o que era mais curioso é que muitas dessas pessoas nunca tinham feito nada em cartonagem. E aí confirmou o que eu sempre pensei, que qualquer pessoa pode fazer. E a partir desse momento, as pessoas começaram a se identificar com o meu jeito de ensinar e viram que realmente havia algo especial e começaram a entrar em contato comigo, querendo que eu ensinasse o que eu havia aprendido. E foi assim que tudo começou. O meu maior orgulho é saber que algumas dessas alunas usam tudo o que aprenderam e fazem peças muito melhores e mais complexas do que as minhas. Como é o caso da Joyce Durão, que cria peças incríveis a cada projeto. Eu costumo dizer que ela é a personificação da frase O aprendiz supera o mestre. E essa minha jornada já dura oito anos. E durante esse período, eu tive a minha segunda filha, a Isis. O Gustavo deixou o trabalho dele pra trabalhar aqui na Ser Igual. E juntos estamos levando a cartonagem para cada vez mais pessoas. Eu faço isso através dos programas de TV, que eu já participei, e dos vídeos do meu canal do YouTube. E eu não tô falando tudo isso pra me gabar, não. Eu tô falando pra te mostrar que é possível e pra te motivar a dar os primeiros passos. Porque aprender transforma. Um forte abraço. Tchau!